E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa, sério, não tem como não tá de boa hoje, por quê? Porque hoje a gente tá aqui, ó, começamos um ano novo nessa budega. 2019 começou, irmão! E eu tô com uma ideia aqui, o seguinte, tá ligado? Eu já comentei nos vídeos anteriores que eu tô querendo me mudar. Eu tô querendo me mudar dessa casa, pra quem acompanha aqui o canal sabe que eu moro aqui nessa casa, A House 021 já tem um ano, já tem um ano que eu tô aqui. A gente já fez muito vídeo nessa casa, muito vídeo mesmo, mano, aconteceu muita coisa nessa casa. Essa casa tem muita história, é sério, tem muita história nessa casa. Nessa casa eu conquistei meu carro, eu conquistei meu cachorro. E aí, cachorro? Eu conquistei minhas motos, né, que eu tinha só a Today e a XJ. Quando eu cheguei aqui nessa casa, eu só tinha a XJ6 e a Today. E hoje, mano, a garagem cresceu muito, tá ligado? Minha garagem tá muito grande. E os vídeos também estão, tipo, precisando de mais espaço. Tem vídeos que eu pego e gosto de reunir todos os meus amigos junto comigo, pra tá participando, pro vídeo ficar mais legal, pra ficar mais divertido e até mesmo pra mim se divertir melhor. Afinal, quem acompanha o canal sabe que eu moro sozinho, não tenho ajuda de nenhum amigo aqui dentro de casa morando junto comigo. Tem meus amigos que vêm aqui e me ajudam de vez em quando, o Dentinho, a Bruno, o Eduardo, o Danilo. Meus amigos, sempre que eles podem, eles me ajudam. Só que, tipo, essa casa, galera, tá começando a ficar um pouco pequena. Principalmente no calor. Não dá pra gravar aqui no fundo no calor. Nesse verão, pra vocês terem uma ideia, eu só tô gravando depois das 4, 5 horas da tarde. Porque o sol tá tão forte, mas tão forte, que não dá pra aguentar. Aqui, mano, é muito quente, porque, que nem vocês tão vendo, ó, só tem concreto, tá ligado? Tem concreto pra todo lado. Concreto, 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 concreto xjão. Daí aqui tem mais concreto. Ali tem o Jack. Oi, Jack, dá oi pra galera, Jack. Oi, 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 oi. Aqui, a gente tem a Zemilzeira também. E mais concreto. Concreto. A Tudei. E concreto. Ou seja, essa casa é muito quente, tá ligado? E também, ela não é muito grande. Vou mostrar aqui pra vocês do que que eu tô falando. A gente tem aqui a garagem, né? Tem aqui uma mini moto. Oi, mini moto. E concreto, né? Aqui. Tá a garagem, tá a BMW. Meu Deus do céu, cadê a bolinha da roda? Roubaram a bolinha da roda da BMW, Jack. Você acredita, mano? Olha aqui pra mim, cachorro fofo. Fala pra mim que você não vai mijar no pneu do carro. Agora não. Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos mostrar a casa pra galera. Porque a galera tem que entender, Jack. Por que que eu quero me mudar? Não, não. Ô, 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 corre, rapaz. A cozinha, eu não tenho o que reclamar. A cozinha aqui de casa é enorme. É muito grande, tá ligado? Tá meio bagunçado porque minha mãe tava aqui fazendo algumas coisas pra gente comer e tal. Então tá um pouco bagunçado. Mas a cozinha é top, tá ligado? A cozinha dessa casa, mano, não tem igual. Aqui, ó, tem a sala, né? Que não é muito grande, mas é uma sala da hora e tal. Uma sala legal. Aqui tem um balconzinho. Aqui tem outro banheiro. E aqui tem a sala secreta do canal. Eu nunca mostrei direito pra vocês o que que tem dentro dessa sala. Eu acho que por questão de segurança, eu também não vou mostrar ela. Mas ela é bem pequena e ela tem umas coisas ali que eu não gosto de ficar mostrando em vídeo. Se de repente vocês querem que eu mostre o que tem dentro dessa sala, esse vídeo aqui tem que pegar 50 mil likes. Se não pegar 50 mil likes, eu não vou mostrar. Mas se pegar, eu vou mostrar. Porque daí eu sei que vocês estão ligados no canal, que vocês estão antenados, que vocês estão de olho em tudo que eu tô postando. Aí eu vou mostrar a salinha. Mas caso contrário, eu não vejo motivo assim pra entrar em maiores detalhes mostrando a salinha. Tem aqui essa escada que sobe lá pra cima. Vou mostrar pra vocês. Tem uma escadinha, né? A casa é grande, galera. A casa é grande. Tá ligado? E aqui, ó. Tem uma escadinha. Aqui tem um quarto. Esse quarto é o quarto da Loja 021. Falando nisso, se você não tem a sua camiseta ou a blusa do canal, mano, vai no meu site que tá aqui, ó. No primeiro link da descrição. Já garante a sua camiseta ou a sua blusa que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. Esse quarto tá fechado, mano. Tá fechado nas roupas. Tá ligado? Aqui tesoura, aqui uma fita. Não sei o que meu pai tava medindo aqui. Aqui tem mais roupa. Caixa pra todo lado. Esse quarto ficou praticamente pra loja mesmo, tá ligado? Tá entupido de coisa nesses guarda-roupa. Tem muita roupa, velho. E como um dos quartos da casa é usado pela loja, eu acho um pouco difícil dividir com algum amigo meu. É complicado eu chamar alguém pra morar junto comigo, sendo que, tipo, o quarto mais top da casa, que tem suíte, né, depois do meu, tá ocupado pela loja. Tem esse outro quarto aqui, que é o quarto assombrado, né, o quarto que trancou eu pra fora da sacada aquela vez. Lembra? Quando, logo, quando eu mudei, o piscineiro ainda salvou eu no meio da live. Lembra daquela live que eu fiz uma vez, que eu fiquei trancado? Eu comecei a live depois que eu fiquei trancado, tá ligado? O piscineiro chegou aqui, a casa tava toda trancada, não tinha nem possibilidade de alguém ter me trollado. A casa simplesmente trancou a porta. E é nesse quarto aqui que acontece isso. Tá medo de entrar nesse quarto, mano. Essa budega é assombrada de verdade. Não é possível, mano. Olha aqui, galera, tô arrepiado, mano. Eu arrepio, sério. Eu não entro nesse quarto aqui à noite, nem a pau. Anoiteceu, eu não entro aqui. Quem frequenta a minha casa, tá ligado? Que eu tô falando a verdade. Que eu não entro nesse quarto à noite, nem a pau. Não sei por que tempo tomado, tá ligado, aqui. Sim, eu não entendi ninguém nesse quarto aqui, né? Mas tá estranho, né? Vamos fechar essa banha. Tô fora. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a sacada, né? Aqui, a nossa sacada. Que não é nada mal, tá ligado? Tem o nosso escorregador aqui. A piscina ali que a gente fez, tá ligado? Mano, nossa casa é show, viado. Sério, nossa casa é... Eita, ladrão. Nem vê que você vai ficar trancado aí. Opa. Ele não quer, né? Ele tem medo desse quarto ali. Às vezes, quando eu tô no meu quarto aqui à noite, o Jack começa a latir do nada pra essa porta. Ó, aqui tem um banheiro, tá ligado? Tem aqueles negocinho de narguilha. Isso aqui virou quase um lounge, sabe? Virou um lounge essa mulher. Esse daqui é o meu quarto, né? Vocês podem ver, ó. Meu quarto, meio bagunçadinho. Mas esse é o meu quarto. Aqui tem uma caminha do Jack. Aqui tem um bichinho. Aqui tem o guarda-roupa, né? Que é um closet. E aqui tem um outro banheiro. A casa é da hora. Só que igual eu falei, só sobrou um quarto na casa. Que alguém pode morar nele. E eu acho que, tipo, se eu chamar alguém pra morar junto comigo e não poder chamar mais ninguém. Só poder chamar uma pessoa. Não vai ser legal, tá ligado? Então, eu quero fazer o seguinte hoje. Eu quero escolher algumas casas pra ser a nova casa do canal. Eu não sei qual casa pode ser, tá ligado? Vamos dar uma pesquisada ali na internet. Com certeza a gente vai achar alguma coisa. E a gente pode chegar num censo aí e escolher a nossa nova casa. Vamos ver aqui o que a gente encontra. Pesquisando aqui, logo de cara a gente encontra uma casa, mano. Que só a parte de dentro dela já dá essa casa aqui, tá ligado? Eu acho que aqui cabe eu e meus amigos. Não é possível, não cabe eu e meus amigos e um cookie. Cadê o Jack? Mano, se nessa casa o Jack já some, você imagina uma casa dessa. Ó, vamos ver. Olha o tamanho desse negócio, logo. Olha o tamanho desse sótão. Não sei pra que um sótão desse tamanho. Um guarda-roupa desse também. Jesus, mano. A pia do negócio. Aqui é um banheiro. Olha o quintal dessa casa. Já pensou em escorregador, tá ligado? Nessa grama aqui, ó, caindo no meio da água, mano. Já pensou, velho. Já pensou, né? Não, para, para. Eu não quero nem ficar pensando muito. Porque senão eu vou pegar e vou lá querer alugar essa casa agora, tá ligado? Vamos ver quanto que tá o aluguel dela. Que cheiro foi esse? 10 mil reais o aluguel dessa casa. Sei não, hein? Acho que ainda vai ter que vir outra casa, hein, mano? Tá muito caro, não tá não? 10 mil. Vamos ver. Vamos continuar vendo a casa. A casa é bruta, galera. Esse que é o problema, tá ligado? Tipo, uma casa monstra não é muito barato, tá ligado? É difícil uma casa monstra ser preço. Mano, olha o fundo dessa casa, velho. Que sonho, mano. Tem coqueiro, velho. Tem coqueiro do bagulho. Mano, já pensou? O Jack... Aqui, apareceu a criatura. Tá dormindo. Agora tava dormindo ali. Já pensou a casa com coqueiro? Eu ia ficar pendurado no coqueiro o dia inteiro, mano. Igual um macaco, tá ligado? Vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma olhada aqui em outra casa. Vamos ver o que a gente encontra. Olha o tamanho dessa garagem, louco. Tem uma biblioteca, mano. Pra que biblioteca, velho? Tem Google. Em pleno século XXI, que tem uma biblioteca dentro de casa. Você usa a biblioteca, câmera? Hã? Ah, tá. Achei que você usava a biblioteca. Fala cara louco, mano. Uma banheirona ali. Umas caminhas aqui. A casa vale a ser grande, mano. Parece uma casa antiga. Deve ter assombração nesse negócio. Olha lá. A pié é roxa, mano. A pié é roxa, tio. Uns armarão, banheirão. Eu gosto mesmo é de ver o fundo da casa, né, mano? Porque a parte de dentro me importa. Mas não importa tanto igual o fundo. Porque igual eu falei pra vocês. Eu não tô conseguindo gravar vídeo aqui em casa. Duas horas da tarde, três horas da tarde. Porque lá no fundo tá muito quente. Tá muito, muito quente. Tá derretendo tudo. E a minha intenção é encontrar uma casa que eu fique mais à vontade. Uma casa que eu fique mais confortável. Bom, vamos continuar vendo aqui. Uma casona, mano, isso aqui. Casona, olha lá. Tem um banheiro aqui. Cozinha. Pá, pá, pá. Olha o fundo, mano. Dá pra fazer um escorregador aqui, velho. Nesse chão, mano. É grande a parada, hein? Uma sauna. Olha aqui. Caramba, tem uma sauna, um barraco, mano. Essas casas, parece que os caras não colocam muita foto. Pra, tipo assim, pra não mostrar muito bem a casa. Não deixar ela muito bem identificável, sabe? Então, por isso, acaba não tendo muita. Mas vamos pra outra casa aqui? Porque eu acho que essa aqui vocês vão gostar. Só tem um problema. A casa vale 4 milhões e meio de reais. Maluco? 4 milhões e meio. É grana? É grana? Não dá pra comprar uma casa dessa, mano. Tem que ser alugada, tá ligado? Mas vamos ver. Olha a sala. Mano, que casa linda, velho. Não é à toa que vale 4 milhões, né, mano? Não é à toa que o negócio vale 4 milhões, né, velho? O tamanho da casa, louco. Olha a cozinha. Parece a cozinha lá da casa do Edu, mano. Esse meu amigo Edu é orgulho, né, mano? A cozinha do cara parece com uma casa de 4 milhões. Depois o Edu fala que não é rico. Rico não, né, Edu? Batalhador. É diferente. Mano, a casa tem fundo pro lago, essa casa. Olha ali. Vocês estão vendo aquela água suja ali? É o Igarpó de Londrina. Mas não tá suja de poluição. Tá suja porque deve ter chovido. Daí a água fica um pouco marrom, né? Mas, mano, que casa louca, gente, usão. Que casa doida. Louca, louca, louca. Curti demais. Olha o terreno, velho. Olha o terreno. Olha a piscina lá embaixo, mano. Olha essa piscina. Olha a vista. Coisa linda, mano. Aqui, ó, que eu falei pra vocês do lago, ó. O lago passa do lado da casa. Uma casa dessa, dá pra comprar um jet ski, tá ligado? E deixar ele lá no cantinho ali do rio ali. Na hora que você quiser ir na padaria, você vai jet ski. Já pensou? Você vai na padaria de jet ski? E aí, eu não falo assim. Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou selecionar aqui as casas que eu achar massa. E eu vou ligar pras imobiliárias. E vou ver se eu consigo ir numa casa dessas e gravar um vídeo, né? Pra gente ver se pode ser a casa nova do canal. Porque daí, de repente, se eu for numa casa dessa e eu curtir, a gente já pode pegar e tentar falar com o dono da imobiliária. Falar, mano, aluga essa casa pra gente, pra gente morar nela, mudar com meus amigos. Vai ser legal, a gente vai fazer um monte de vídeo. E eu acho que pode dar certo. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos ver mais uma. Olha isso aqui, parece um palácio de Grayskull. Oh my God. Igual eu falei pra vocês, eu acho que a melhor solução é eu pegar e ligar pra essas imobiliárias e pedir pra fazer uma visita. Eu vou fazer isso, tá ligado? Eu vou tentar ligar pra algumas imobiliárias. Vamos tentar falar com elas. Vamos ver se eu consigo uma visita pra gente ver o jeito que é essas casas de perto. Uma coisa que eu quero mudar muito nesse ano é que, tipo, galera, eu deixei muita coisa sem filmar pra vocês. Que nem eu mostrei pra vocês aqui, ó. Banheirinho aqui, ó. Quase virou um lounge, tá ligado? A gente fez festa aqui em casa, tá ligado? Tudo nosso limite, tudo bem organizadinho. Só que eu acabei não filmando porque eu não sei que pira que eu tirei em 2018. Que eu penso assim, ai, se eu mostrar festa no canal, o YouTube não vai ajudar os meus vídeos a ser recomendado, não vai monetizar. E eu acabei não mostrando nada. Era pra eu ter feito vários vídeos de festa na piscina. E eu acabei não fazendo, tá ligado? Tipo, algumas coisas eu me arrependo muito de ser cabeça dura, sabe? Às vezes eu penso tão certinho e falo assim, eu vou ser tão certinho que acaba sendo certinho demais. E eu acho que uma casa nova também já quebra esse negócio. Eu vou parar com essa frescura, eu vou filmar tudo. Filmar tudo, tá ligado? Vê menina em casa, filma as meninas pulando na piscina. Teve treta na piscina, filma a treta na piscina. Dane-se, se quem foi filmado vai achar ruim. Tá dentro de casa, ué. Oxe, vou fazer o quê? Tá dentro da 021 House, parceiro. Mas, isso aí, igual te falei, esse ano as coisas vão ser diferentes. Bom, vamos fazer o seguinte, galera. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram, já sabe, vamos carimbar o dedo no like, que é muito importante. Se atingir a meta dos 50 mil likes, eu vou mostrar o que tem no quarto secreto. Então, já vamos carimbar o dedo no like aí, que é muito importante. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu, uê. E fui! Tchau, 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 tchau.